Bom dia, bom dia ao pessoal da Rádio DBC. O nosso estoque ainda está crítico, né? O estoque crítico é aquele que a gente consegue suportar três dias de cirurgias, acidentes, essas coisas, né? Nós estamos ainda nesse aspecto, no ponto crítico. Nós precisamos muito da população são-carlense criar esse hábito de vir aqui doar sangue pra nós. Existe uma lei federal que beneficia o doador de sangue? Existe, pessoal. A lei número 11.105 é uma lei federal que ela dispõe sobre algumas regalias pro doador de sangue. A regalia principal é que no dia da doação de sangue ele tem que ser dispensado do ponto e de cumprir o seu ponto na empresa ou no serviço estatal. E é muito importante também o pessoal estar doando sangue pra que esse estoque não se acabe, né? Com certeza, Rodrigo. A população são-carlense é uma população muito hospitaleira e ela precisa colocar um tempinho na sua agenda pra fazer com que a doação de sangue ela seja constante, né? Pra que o nosso estoque de sangue ele não seja volúvel, ele seja constante, né? Por isso que a gente tá fazendo tanta essa conscientização com vocês, pessoal. É importante, é muito importante que vocês se conscientizem da importância da doação de sangue. Da importância de doar um pouquinho da sua vida, né? Pra alguém que tá precisando. E o Banco de Sangue tem alguma ideia de fazer alguma campanha pra doação de sangue futuramente? Exato. O mês que vem é o mês do doador de sangue, né? Aqui no Brasil. Então, na semana do mês que vem nós estamos preparando uma recepção melhor, os horários alternativos, pra que o pessoal esteja aqui conosco tendo mais oportunidades pra doação de sangue. Além da mudança de horário e tudo mais. Então, quem vinha aqui nessa semana de especial pra doação de sangue, o que vai encontrar? A gente tá com uma campanha de fazer um lanchinho melhor, um horário estendido, alguma coisa pra vocês terem a real importância do que é a doação de sangue pra nós, né? Do quão importante, do quão fundamental pra um serviço hospitalar é a doação de sangue, tá? O Banco de Sangue, hoje em dia, é uma peça essencial em serviço de alta complexidade. Então, a gente precisa estar com esse estoque, com o Banco de Sangue bem fundamentado na cidade. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC.